Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hamburgado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda ter uma vontade, dinheiro não é problema Isso é reza, tudo está, cadê o vivo? Vai! Valder algo as velas O meu carrão é diferente, meu carro é referência Pra puxar boite e sair numa potência Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazenda ter uma vontade, dinheiro não é problema Gado sobrando no pasto, exporta de fama, cavalo, boi de moral e gata sobrando na cama Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hamburgado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Na fazenda ter uma vontade, dinheiro não é problema Sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hamburgado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Na fazenda ter uma vontade, dinheiro não é problema O meu carrão é diferente, meu carro é referência Pra puxar boite e sair numa potência Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Na fazenda ter uma vontade, dinheiro não é problema E gado sobrando no pasto, exporta de fama, cavalo e gata sobrando na cama Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hamburgado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Na fazenda ter uma vontade, dinheiro não é problema Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mais hamburgado e jibão Vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Na fazenda ter uma vontade, dinheiro não é problema Isso é Renato dos Teclados, é ao vivo, vai É show E dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário E eu disse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário Vai É Renato dos Teclados, é ao vivo, é show papai Que aonde ele chega, é logo respeitado É colocado na mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário que chegou no porrozão Aonde ele chega, é logo respeitado É colocado na mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário que chegou no porrozão Foi dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário E disse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário E disse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Desse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, o Renato e o empresário Isso é Renato dos teclados, é ouvir Onde era o Algas Belo Que é onde ele chega, é logo respeitado Pega logo a mesa, a galera vem do lado Rapaz, é garantido aí, não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário, que chegou no porrozão Que é onde ele chega, é logo respeitado Pega logo a mesa, a galera vem do lado Rapaz, é garantido aí, não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário, que chegou no porrozão Dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Eu disse o dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Eu disse o dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Eu disse o dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário A gente vai E se é o viva, é show papai É Renato dos Tecladivã Olha o doutorzinho aí vai Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Foi o meu pai que me fez assim Firmou até lá de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Firmou até lá de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da putaria, a Renatinho estourou Toda arrumada só com as top do lado Sou raqueiro, a fama da onde eu chego Tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da putaria, a Renatinho estourou Toda arrumada só com as top do lado Sou raqueiro, a fama da onde eu chego Tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do papazinho Vai! Que céu vivo! É Renatinho do Estatulado É show papai, vai! Daqui a pouco tem que pegar Da elevada, banda do Joe! O meu cavalo já cavalo E a espora vai curar É festa aqui no setembro É mais a mança no morão Mulher bonita tem de carra Oh, 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 isso é porro de vaqueirada É festa do Império Oh, 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 isso é porro de vaqueirada É festa do Império A casa do vaqueiro é o seu caminhão Vai escutar seu rádio, ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro patrão, a casa do vaqueiro é o seu caminhão Pra escutar seu rádio ele tem o paredão, mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro patrão Que vai tojendo o gado, o vaqueiro aboiador Olha que vai tojendo o gado que o vaqueiro estourou Olha que vai tojendo o gado, o vaqueiro aboiador Olha que vai tojendo o gado que o Renato estourou Renato dos pecados, é o seu papai E o meu cavalo já tá pronto, eu tô de bota aí, chata E a história vai furar Eu estou aqui no sertão, pois nós amamos só no morão Mulher bonita tem de carrada Olha que vai tojendo o gado, o vaqueiro aboiador A casa do vaqueiro é o seu caminhão Pra escutar seu rádio ele tem o paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Que essa é a vida do vaqueiro patrão A casa do vaqueiro é o seu caminhão Pra escutar seu rádio ele tem o paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Que essa é a vida do vaqueiro patrão E vai tojendo o gado, o vaqueiro aboiador Que vai tojendo o gado, que o vaqueiro estourou Olha que vai tojendo o gado, o vaqueiro aboiador Olha que vai tojendo o gado, que o Renato estourou Vai, 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 vai A minha vida é só farra e é só curtição E da boa de solteiro só vim na pregação Um dia na balada bebendo o esquivão Em meio da mulherada me manchando de batalha Pensei que dessa vida nunca fosse sair Mas chegou alguém pra falar do amor pra mim Pegou meu coração e acho que eu tô com problema Esse tal de amor tá acabando o meu esquema Tô indeciso O que é que eu faço? A vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? A vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? A vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? A vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Isso é Renato dos teclados é o rico É a minha vida E é só curtição, e da boa é de solteiro, só vim na pregação Um dia na balada bebendo o esquivão Meio da mulherada me manchando de batom Pensei que dessa vida nunca fosse sair Mas chegou alguém pra falar do amor pra mim Pegou meu coração e acho que eu tô com problema Esse tal de amor tá acabando o meu esquema O que é que eu faço? A vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? A vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado O que é que eu faço? A vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Na faixa eu disse é show, aquele é show Olhada, a mulher deita na cama E o boi Renato vai deitar na faixa Meu caminhão parece hotel americano Tem fligol vai estar Vai, vai, mulher, lotando meu cavalo O Andeluz é o terror das vaquejadas Quarto de milho encosta, toma poeira na cara Fica pié, machada, o sozão tá pipocando Cerveja ao reino, a mulher anda encostando Basta a minha presa e leva pro caminhão O chibar, o estalha, tchê, tchê, tchê Paixão eu disse é show, a rocha mama É show, boiada, a mulher deita na cama E o boi vai... Isso é Renato dos Teclados, é ao vivo, é show papai No caminhão parece hotel americano, tem frigo a barra e spa Opa, mulher lopando, meu cavalo andaluz é o terror da vaquejada Quarto de milha encosta, toma poeira na cara Fica a pirama achada, o sonzão tá pipocando Cerveja vem, não gulha a mulherada encostando Asta minha presa e leva no caminhão Que eu chego da estrada, tchê 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 Paixão, eu disse é tchô, roqueira É tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na paixão, eu disse é tchô, roqueira É tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na paixão, eu disse é tchô, roqueira É tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na paixão, eu disse é tchô, roqueira É tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na paixão Vai, que céu vivo, é Renato Busca, é claro e basta, vai. A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro, queria tá com ela, ela que foi o vaqueiro. A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro, queria tá com ela, ela que foi o vaqueiro. E ela quis, foi show, ela quis, foi show, pra curtir com o vaqueiro, doida pra fazer amor. Foi show, ela quis, foi show, metendo brilhante, doida pra fazer amor. Mas se tu quer fazer amor, pode vir um vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho. Mas se tu quer fazer amor, pode vir um vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho. Olha, o vaqueiro tem que ter duas paixão, uma pra levar pra caminhota pro seu caminhão. Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão, uma pra levar pra caminhota pro seu caminhão. E ela quis, foi show, e pra curtir com o vaqueiro, doida pra fazer amor. Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Pra curtir com o vaqueiro doida pra fazer amor Foi show, ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor Isso é Renato dos Tecs, a de Vale ao Frio, vai A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis, foi o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis, foi show E ela quis, foi show E bagulho com o Renato, noida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor Pode vir, um vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Mas se tu quer fazer amor Pode vir, um vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Olha, o vaqueiro tem que ter Tuas paixão, uma pra levar pra caminhão Outra pro seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter Tuas paixão, uma pra levar pra caminhão Outra pro seu caminhão Mas ela quis, foi show O Paculticon, o Vaquero doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo o Beanie Night doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show O Paculticon, o Vaquero doida pra fazer amor Foi show, ela quis, foi show Bebendo o Beanie Night doida pra fazer amor Terreno dos terras é o fim É show papai Pau caro, águas dela É show papai Que a volta agora é ser vaqueiro atualizado Tira onda de play, pode andar de carro Importado e a volta agora é ser vaqueiro Ostentação, usa espora de ouro e bota de humilhado Eu sou vaqueira formado, sou vaqueiro sim senhor Vaquejado é meu esporte, não nasci pra ser doutor Da vida ligado, fez dela minha profissão Derrubando boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado, porroga de mulher E a vida ligado, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado, porroga de mulher E a vida ligado, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Bora vaqueiro! Isso é Renato dos teclas, é o vinho, vai! A volta agora é ser vaqueiro atualizado Tira onda de playboy, anda de carro, importa A volta agora é ser vaqueiro ostentação Usa espora de ouro e bota de humilhado Eu sou vaqueiro afirmado, sou vaqueiro sim senhor Vaquejado é meu esporte, não nasci pra ser doutor Da vida ligado, fez dela minha profissão Derrubando boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado, porroga de mulher E a vida ligado, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Eu sou vaqueiro apaixonado, porroga de mulher E a vida ligado, eu sou vaqueiro ostentação Eu derrubo boi na faixa e mulher no caminhão Bora vaqueiro! Vai! Isso é Renato dos teclados, é o vinho Baldearo Aguasbena, é show papai! Olha que a festa que agora é do terreiro, vai! Isso é Renato dos teclados, é o vinho Tá todo mundo convidado pra vir dançar forró Aqui no meu terreiro, ninguém não dança só Que o safoneiro pega sempre a hora de parar A festa no terreiro tá em primeiro lugar Tem gente de todo quanto aqui se diverte Que a galera comenta que o lugar bom é aqui A mulher anda se joga e a coisa fica melhor Todo mundo dança num molhadinho de suor Pestola, pada de forró, que hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro Que o cantor manda na lua A equipe do zaqueiro Que hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro E o cantor manda na lua Na equipe do zaqueiro que chegou É Renato dos teclados, vai! E daqui a pouco tem pegada e levando a banda do João Pra vir dançar forró Que aqui no meu terreiro, ninguém não dança só Que o safoneiro pega sempre a hora de parar Que a festa no terreiro tá em primeiro lugar Tem gente de todo quanto aqui se diverte Que a galera comenta que o lugar bom é aqui A mulher anda se joga e a coisa fica melhor Todo mundo dança num molhadinho de suor Pestola, pada de forró, que hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro Mas o cantor manda na lua A equipe do zaqueiro Hoje tem festa no terreiro Vai derrubar no mundo inteiro Mas o cantor manda na lua A equipe do zaqueiro que chegou Vai! Isso é o pico, é Renato dos teclados e para! É show, papai! Eu disse vem minha vaqueira vai Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Quando o mototáxi pega você Aqui tem cachaça só pra gente beber Tem carneiro na brasa e um pé de limão Entre na varanda e um violão Tem cavalo salado pra você montar E o meu cachorro, o Hulk pra te acompanhar Homem no juveiro na hora do calor E o seu mate é o doido pra te dar amor Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Isso é Renato dos teclados e ao vivo, hein? Balnear o águas dela, é show papai Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Quando o mototáxi pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Tem carneiro na brasa e um pé de limão Rede na varanda e um violão Tem cavalo selado pra você montar E o meu cachorro, o Hulk pra te acompanhar Homem no juveiro na hora do calor E Renato dos teclados e ao doido pra te dar amor Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Eu disse vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vai, que céu vive, é show papai Pode ser tchau mulher, vai E só por você eu mudei, tá tentei como namorada Mas por favor não me peça pra deixar Vaqueira, já dá por você o que mais Deixei até de beber, mas sem minha vida ligada Eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho Correndo, pois no sertão Os que eu vira moço, mulher vem botar pressão Não toque mais no assunto, essa vida não deixe não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Entra a mulher, vai Essa Renato dos teclados é o que Fechou papai E só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar vaquejada Só por você eu fiz demais Deixei até de beber, mas sem minha vida ligada Eu prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho Correndo boi no sertão Pra depois que eu vira moço, mulher vem botar pressão Toque mais no assunto, essa vida não deixe não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Isso é Renato dos Teclados é o fim É show papai Balneário Águas Bela